Vamos para mais uma questão de matemática da banca FGV, dessa vez a questão de número 16, que caiu para essa provinha aqui, que eu vou mostrar para vocês, nesse instante. Para a prova de guarda civil municipal, ano 2023, prefeitura de São José dos Campos, ok? Banca, novamente, FGV, vamos lá. É uma questão de porcentagem, perfeito? Vamos começar a ler para interpretar ela direitinho aqui. Quase que eu falei interpretar, olha só. Vamos lá. Uma caixa contém uma mistura homogênea, ou seja, quando fala homogênea, é porque está misturado tal qual você não consegue distinguir o que é água, e nesse caso aqui, e o que é polpa de fruta, ok? Nós conseguimos distinguir matematicamente, mas visualmente não, tá bom? Mas isso daí já é conhecimento de química, física lá, já não é com a gente, ok? Já é parada mais relacionada à química. Mas essa palavra aqui, só por curiosidade, para você às vezes que... Ai, fiquei nervoso, fiquei confuso com essa palavra. Quer dizer que a mistura, ela não tem duas fases, é uma fase só, ok? Se fosse heterogênea, aí eu consigo distinguir visualmente. Aqui só, matematicamente, perfeito. Mas pulando essa bobeira aqui que eu falei, vamos lá. O fabricante informa que 90% do volume da mistura corresponde à água, ok? Beleza, ou seja, eu tenho ali uma caixa, uma caixa de suco, pelo que nós estamos observando aqui, e tem uma porcentagem de água e uma porcentagem de polpa de fruta. E já é informado aqui, ó, que 90% dessa porcentagem do volume da mistura corresponde à água, perfeito? Vou até apagar aqui que tá muito rabiscado. Voltando, novamente. 90% do volume é água. Show de bola? Continuando. Metade do conteúdo dessa caixa é despejado em uma jarra inicialmente vazia. Tem uma jarra vazia. Eu peguei, ó, joguei a metade da caixa desse suco aí dentro dessa jarra. De modo que a jarra passa a conter 324 ml de água. Aí a pergunta é a seguinte, o volume original da mistura na caixa era igual a... Ou seja, quer saber o seguinte, quantas ml tem de total ali, né, suco e água dentro dessa caixa, ok? O volume original da mistura, ou seja, de tudo. Beleza, olha só, como que eu posso equacionar isso aqui? Como que eu posso transformar isso em matemática? Observe que eu tenho ali um volume de água, tá bom? Então eu vou colocar A de água, perfeito. E eu também tenho o volume, o volume da caixa, que é kml. Eu falei k, por quê? Porque eu não conheço quantas ml tem, ok? Vou colocar aqui, ó, vc de volume da caixa, kml. Eu não conheço, chamei de k, tranquilo? k vezes ml, perfeito. Só que o volume de água, eu sei, eu tenho uma ideia. O volume de água, vê se você concorda comigo. Ele não é justamente 90% do volume que tem na caixa, ou seja, 90% vezes k vezes ml, perfeito? Porque 90% do volume ali da caixa é justamente o volume de água, tranquilo? Show de bola. Ou seja, já equacionamos aqui, já transformamos em matemática, o volume de água nessa caixa, 90% vezes kml. Show de bola. Aí a questão falou assim pra gente, ó. 324 ml de água foram despejados ali nessa jarra. Mas o que eu observo? Eu joguei metade desse suco. Então, vê se você concorda comigo no seguinte. 324 ml, que é de água, observe, de água, seria igual, na verdade, é igual a 90% vezes kml. Por quê? Por que isso? Olha só. De vermelho, ó. Isso daqui não é água? Isso daqui é água também, tranquilo? Isso aqui é água também, perfeito. Água igual a água. Show de bola? Óbvio, né? Beleza. Eu só copiei esse. Só que aqui eu tenho que dividir por 2. Por quê? Eu tenho que dividir por 2. Porque eu joguei exatamente a metade da água. Tranquilo? Essa daqui, ó, de marca-texto agora, ó. Essa daqui não é quantidade, opa, não é quantidade total de água? Total de água? Essa daqui não é metade da água, porque ele jogou, olha só, metade do conteúdo dessa caixa despejado na jarra inicialmente vazia, de modo que a jarra passa a conter 324 ml de água. Se ele jogou metade do suco, como é uma estromogênea, ele jogou também metade da água, perfeito? E o 90% vezes Kml, esse camarada aqui, ó, esse camarada aqui, ele é a água total, correto? E o 324 ml é a metade da água, porque ele jogou metade. Acho que deu pra entender. Se não deu, volta e ouça de novo. Para e pensa. Mas é isso, tá bom? Ou seja, 324 ml é a metade da água. E a água total não é isso aqui? Não é isso aqui? K vezes ml vezes 90%. Legal, então eu tenho que dividir por 2, correto? Agora, basta eu fazer as continhas, que eu vou achar quem eu procuro, que é o K. Perfeito? Vamos lá. Passo a passo, tranquilamente. Eu tenho aqui o 2, que está dividindo, passa pra lá multiplicando. Então, fica 324 ml vezes 2 é igual a 90% vezes Kml. E é isso mesmo. Eu dei uma emoção de quem ia continuar, mas é isso. Tá bom? Só passei o 2 multiplicando. Observe que eu tenho ml dos dois lados, então eu posso cortar. Ficou o quê? Ficou isso aqui. 324 vezes 2. Vamos fazer aqui no cantinho. Aqui em cima. 324 vezes 2 é 8, tá bom? 2 vezes 2 é 4 e 3 vezes 2 é 6. Isso dá 648, perfeito? 648 é igual a 90% vezes K, ok? E esse 90% está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Portanto, o meu K fica igual a 648 dividido para 90%. E 90% é 90 sobre 100, correto? Ou seja, fica 648 dividido para 90 sobre 100. E como eu faço essa divisão? Eu pego o cara de baixo e vou inverter ele, perfeito? É assim que eu faço a divisão de frações. Continuando aqui, já invadindo a outra questão. Fica 648 vezes 100, inverti, tá vendo? Aqui está 90 sobre 100, então fica 100 sobre 90, perfeito? 100 sobre 90. Observe que eu tenho 0 aqui e 0 aqui, eu posso cortar. Portanto, isso daqui fica igual a 648 vezes 10, dividido para 9, perfeito? E quanto que é 648 dividido para 9? Vamos fazer aqui, com muita calma. 648 dividido para 9, tranquilo. Eu penso na tabuada do 9, né? Vou trabalhar aqui com 64, porque o 6 não dá para dividir para 9, né? Pelo menos no campo dos inteiros. Então, 9 vezes 7 é 63. 9 vezes 7 é 63. Opa! E 64 menos 63 é 1. Sobrou esse 8 aqui, baixei ele. 18 dividido para 9 é 2, porque 9 vezes 2 é 18. Então, 18 menos 18, zerou. O resultado aqui é 7 e 2, igual a 70 e 2. Então, esse morreu com esse, né? Ficou 72 vezes 10, que é conhecido como 720. Acabamos de descobrir o valor de K, porque K é isso aqui, ó. Tá vendo? K é igual a 720. 720 o quê, pessoal? Aqui, ó. 720 ml. Perfeito? Então, o nosso gabarito é letra D. Espero que vocês tenham entendido e gostado dessa questão. Caso você tenha alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, que eu vou tentar elucidar para você. Valeu? E é isso. Continue aí fazendo as próximas questões. Vai aparecer aí a propagandazinha das próximas questões e questões relacionadas aí na sua tela. Valeu? Um abraço. Não deixe de se inscrever no canal e seguir aí as nossas redes sociais. Um abraço.